Pedro, Tiago, chovam no arquinho Pedro, Tiago, chovam no arquinho No mar da Galileia Jogaram a rede, mas não pegaram peixe Jesus mandou jogar no outro lado Jesus mandou jogar no outro lado No mar da Galileia Puxaram a rede, cheia de peixinhos Puxaram a rede, cheia de peixinhos Puxaram a rede, cheia de peixinhos No mar da Galileia Pedro, Tiago, chovam no arquinho Pedro, Tiago, chovam no arquinho Pedro, Tiago, chovam no arquinho No mar da Galileia Jogaram a rede, mas não pegaram peixe Jogaram a rede, mas não pegaram peixe Jogaram a rede, mas não pegaram peixe No mar da Galileia Jesus mandou jogar no outro lado Jesus mandou jogar no outro lado No mar da Galileia No mar da Galileia Puxaram a rede, cheia de peixinhos Puxaram a rede, cheia de peixinhos Puxaram a rede, cheia de peixinhos Tu mata Galileia Tu mata Galileia Tu mata Galileia